Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Ele se relaciona com todo mundo, porque todo mundo tem amigo de escola, todo mundo participou da escola, todo mundo só não enfrentou demônios numa dimensão alternativa, mas isso aí é... Não sabemos. Você não pode afirmar. Mas até onde eu sei. Todo mundo tem uma experiência na escola. É, cara. Tem experiências assim. A tua foi assim? Hã? A tua foi assim. Não, é porque eu sou... Tu já viu eu e o Batman no mesmo lugar? Meu Deus. O cara é dono da cheia e ainda arruma tempo pra bater em bandido. Parabéns. Bilionário, né? O El Romance também é. Nem por isso ele é o Homem de Ferro. Não, mas aí... Tu sabe? Ainda. Pois é. Não, o cara, ele tá filmando coisas aqui que ele não tá sabendo, né? Eu tô aqui no PVP só porque eu gosto muito. Meu trabalho é jogar videojogos. Começou mais um PVP! Senhoras e senhores. Andrezito Pereira. Você que está... Meu parceiro. De dreadlocks vermelhos e azuis. Em homenagem ao meu amigo Homem-Aranha ali. Humilde. Humilde, né? Ah, é. Tem o Eduardo aí. Nosso homem e teca de data testes. Obrigado. Convidado fixo número 2. Único concorrente, né? Tô competindo comigo mesmo. É um bom jeito. O bom jeito não tá mais tão junto. É um bom jeito. É um bom jeito. É um bom jeito. Eu fiquei nessa função por muito tempo. Aí, ó. Esse daqui sabe. Esse daqui sabe como é que é passar. Mas... Pelos testes de computador fixo. O bastão foi passado e... Subi de... Eu fui promovido. Ele adora ouvir essa palavra agora. Fala o que você é agora, Andrezito. Agora eu sou o host 2. É isso, gente. A gente tá nessa sexta-feira especialíssima, Andrezito. Por quê? Porque a gente vai falar de Persona. Persona 4. Mas também conhecido como... Eduardo. Como? Persona 4. Persona 4. Golden. Golden porque... Uma das cores principais usadas dentro do Persona é o amarelo. Essa versão do Persona, inclusive, não usa nenhuma das cores que tá no cabelo do André. E por que que é Persona 4? Porque tem outros três, né, André? É verdade. Mas o Persona 5. Não, não, o 5 já é da época do Playstation 3, Playstation 4 e o 2... O 2, não. O 4 é do Playstation 2. No Playstation 2 saíram dois Personas. O Persona 3 e o Persona 4. E o Persona 3 foi o que fez essa franquia ficar muito famosa. André, pra quem não conhece Persona, dê um panorama geral aí. O Persona é o quê? É um jogo de nicho? No começo. Caraca. Mas ele começa com... Eduardo Saba, Eduardo Saba. Sim, sim, sim. É um jogo de nicho. Começa no Shin Megami Tensei. Que é uma série o quê? É uma série de... De R! JRPG. JRPG. Que o J na frente é de japonês. Japão. Que a gente sabe, né? Que o Japão... Hum, o Japão, ele exporta tecnologia e isso inclui RPG e anime, obviamente. Obviamente. Vamos misturar os dois. Vamos misturar os dois. É um jogo japonês de RPG com anime. Pra mim é um jogo de anime. Também. Apenas. Apenas. A tua avaliação. A minha avaliação é isso. Como Host 2. Host 2 é jogo de anime. Inclusive... Nem tem anime, mas é um jogo de anime. Tá aí. Mas ele começa lá com o Shin Megami Tensei no NES, 1987. É uma série que virou um monte de outras paradas. Virou muita coisa. Eu falei isso pro Eduardo em uma conversa anterior que a gente teve. Que virou... A série Shin Megami Tensei já é um clássico, assim, do Japão. Sim. De jogos de RPG. E... Ela virou uma porada de coisa. Virou. Tem uma série chamada Devil Summoner. Tem outra que chama Soul Hackers, que voltou agora também no estilo do Persona. Tem outra que chama... Que é o próprio Persona, né? O próprio Persona. E tem uma que chama Shin Megami Tensei, que é a cronologia mais normal que tem. Que também saiu pro Playstation 2. E tem um jogo muito famoso chamado Nocturne. Ou Nocturne. Ah, tô ligado, tô ligado. E você já ouviu falar. Então. Aí o que aconteceu? O Persona era... O Shin Megami Tensei, né? Fundia criaturas demoníacas com temas controversos. E aí ele ficou popular no Japão. E eles ficaram com medo de exportar pro ocidente. Porque era um jogo complicado pra se passar pro ocidente. Imagina. Você manda pro pai da criança que você tava fazendo um demônio. É, não ia ser... Um dia demônio ali, jogava um labirinho. Não é muito educativo, né? Não é muito educativo. Não, não. Do Dragon Ball também não era. A galera chegar no meio do estádio e gritar... Satan! Satan! Mas aí é só o personagem, né? Só brincadeira. Só brincadeira. Apenas arte não aparecia o... É arte pela arte. Ah, é? Rapidão. Você acabou de falar que é arte pela arte, né? Não. Na abertura do Dragon Ball, tem um carro do Mr. Satan que tá escrito 666. Arte pela arte? É mensagem subliminária, não? Você não age como você fosse nascente do que você sabia. É apenas entretenimento. Você sabia. Entretenimento. É apenas isso. Ah, eles lançaram o quê? O Shin Megami Tensei? If. Que nem o What If? Que nem a série lá da Marvel. E aí eles... If o quê? E se acontecesse o quê? If. Se acontecesse alguma coisa. Se acontecesse a gente lançar nos Estados Unidos. E aí, nesse contexto, Tóquio não tinha sido destruído. E eles colocaram outras temáticas, né? Com esses guardiões. E aí eles lançaram o jogo. Foi um protótipo pro Persona. Foi um protótipo pro Persona. O Persona pegou, começou a se popularizar. Com esse jogo, ele começou a se popularizar e foi pra fora. Vamos estabelecer então o que é o conceito básico do Persona. Mas antes, vamos botar o Eduardo pra jogar. Opa! É isso. A gente já volta então. Calma aí. Voltamos então em Persona 4. O Golden Edition. Chique, né? Vamos lá. Uma gameplay aqui do Eduardo. Não, o Eduardo vai... Gameplay de qualidade, tá? Vai ser sensacional isso agora. Nas ruas, tu sabe como é que eles me chamam, né? BRK S. Edu. Caraca, é isso aí. É isso aí mesmo que você está me escutando. Isso porque ele já assumiu aqui no of, que ele é dono da Shein. Então você, cuidado com ele. E de... Não, não pode falar isso. Tu sabe que eu fui eleito do Top 3, Persona, né? Não. É do... Do Brasil? Não, do Ocidente. Não é possível. Fui, pô. É, rapaz. Tá na revista. Tu fez o quê? Speedrun? Hã? Speedrun? Sim. Ele sabe o que que é. Moleque, tá tirando aí do... Tá, vamos chegar onde eu quero chegar logo. Onde é que a gente quer chegar? O conceito de Persona. O conceito de Persona se divide em dois polos. O primeiro sendo da escola e o segundo sendo da luta entre os espíritos, sendo eles malignos ou não. Os espíritos do jogo, eles vêm através da personalidade da pessoa. É isso. A primeira luta que tem no jogo é quando o seu personagem, mais um amigo dele da escola, entram nesse lugar, nessa dimensão, que aqui no jogo tem um nome de canal da meia-noite, que é dentro de uma televisão. Você vê, né? Que é a televisão desde cedo sugando você pra dentro dela, acabando com o seu cérebro. É... E no Persona, você... Quando ele desperta essa entidade, o amigo dele começa a ter altos medos porque tá tendo uma série de sequestros nessa cidade onde o protagonista tá, que é uma cidadezinha pequena, que... Então, todas as histórias de Persona é basicamente a mesma coisa, né? É, eles têm o conceito de colocar uma temática de estudante japonês. Isso, isso. Uma interpretações físicas. Isso. Mas essa parada dos estudantes é sempre alguém que vem de fora, de algum lugar, o que é o principal, né? Que ele não tem muita história, não tem muito background, assim, porque eles colocam pra representar você dentro do jogo. Tanto que as decisões que faz é você, o visual, quem escolhe é você, entendeu? O nome, quem escolhe é você, enfim. Só não é tão personalizado pra você fazer seu boneco, né? O jogo aí, pô, pequeno e sem atlas. Podia ter personalização porque eu ia colocar o boneco negão no Japão. E de dreadlock. E de dreadlock porque iria me representar. Tá vendo? No Japão. E o pior é que eu acho que não tem nenhum personagem negro no personagem. Que tristeza. Pois é. Que tristeza. Falta representatividade. É porque no Japão não tem, né? Não. Mas tem um jogador de basquete japonês, negro, que joga na NBA. Qual o nome dele? É, ixi. Vamos ver se tem conteúdo mesmo. Eu não tenho ideia de quem seja. João, pula alto. Ele é do Los Angeles Lake. Rui Hashimura. Eita, toma. E conteúdo. Conteúdo. É, ele é um dos jogadores aí que representam aí a... É um ideográfico muito baixo de japoneses deles. Pois é. Eu não tinha ideia disso, mano. E olha que eu assisti a NBA. É doideira. E como é que começa lá o Persona? O Persona é um spin-off. Explique pra os leigos. O que é um spin-off? O spin-off é um negócio que tem uma linha reta, aí ele gira por fora e faz a própria história. Pra mim é isso aí também. É o que eu comentaria. Ele é o spin-off da série do Shin Megami Tensei, que tem esses bichos que são as Personas aí, como você tá vendo... Caraca, ele tá jogando muito, não tem jeito. O Eduardo tretar aí com os bichos. Como vocês podem ver uma gameplay de qualidade, né? De qualidade. Não morreu ainda, né? Que eu saiba. E no Persona é diferente porque essas aspirações que você luta contra, a maioria são outras pessoas. E um negócio que tem mais no Persona 5 do que nesse, que no Persona 5 você tem essas dungeons assim que ele tá entrando, que é essas de subir degrau, de enfrentar vários inimigos num negócio só, e ser um cenário igual e tal, mas tem as dungeons especiais no Persona 5. O Persona 5, ele coloca um negócio que é condições. Dependendo de como você tá jogando, vai ter outras coisas acontecendo. Sem contar, André... Conta? Sem contar, André. E Eduardo? Sim. Sabe quanto tempo demora pra você zerar o Persona 5? Eu sei. Fala. 110 horas. 110 horas de gameplay. Eu não tenho 110 horas de vida. Só de tutorial tem 5 horas. É um jogo complicado. Mas o Persona, ele começa com... Ele não começa com essas coisas aí. Pelo que eu vi, o Persona 3 que colocou essas temáticas... Sim, mas o acidente comprou no Persona 3. É, foi isso. Quando eles lançam lá o Persona em 1996 pra Playstation, manda pro ocidente, e fica muito nicho aquilo. Uhum. Mas eles lançam essa temática. Porque ele tinha cara de jogo portátil. É, realmente. Tinha muito cara de jogo. Quando eles lançaram o Persona 1, ele era a versão de cima, era aquele campo igual o que tem no Final Fantasy, nos primeiros Final Fantasy. É muito... Sim, muito visível isso. Isso. Qual é o... Tem até o 5, né? Isso. Qual é o considerador o melhor? O 5, que é o último. É o primor dessa série. É o melhor. É. E qual foi o melhor que tu jogou? O 5. É, ele foi o jogo do ano, ganhou um monte de prêmio. Cara, é porque o 5, ele tem uma história tão complexa. No 5, esses palácios especiais que eu falei, ele é formado pelos desejos das pessoas. E são pessoas que são corrompidas. Por exemplo, tem um artista, que você enfrenta ele já no segundo capítulo, que o bicho, ele é um copiador. Todas as obras de arte que ele tem, foi dos alunos dele, que ele copiou. Ixi. Aí, o cara tem um ego tão grande, ele se acha tanto, que o palácio dele é uma galeria. Sacou? Caraca. Aí, quando você vai enfrentar ele na versão Ultimate dele, ele é uma série de quadros copiados, todos iguais. Saca? Uhum. Isso é muito maneiro, porque fica representado visualmente o desejo distorcido do cara. Tanto que esses personagens que são criados no Persona 5, os Phantom Thieves... Phantom o quê? Phantom Thieves, ó o inglês, ó o inglês. Ah, é o inglês. Thieves. Thieves, wizard, né? Os Phantom... Não, tem mais, ó. Tem mais. Tem mais uma palavra aí. Phantom Thieves of Hearts. Cai, ó. Os fantasmas, os ladrões fantasmas de corações. A parada do Persona 5 é que tem esse grupo, que são os Phantom Thieves, que eles têm que purificar essa pessoa. Tanto que eles mandam um cartão pra pessoa ficar com medo e ativar todas as defesas do Palácio. É muito massa, velho. Essa parte do Persona. Esse Persona 5, eu acho que é o... É de longe o melhor. É o melhor. Tanto que os personagens têm vários spin-offs. O André citou aí que o Persona é uma série de spin-offs. Se o Persona é uma série de spin-offs, dentro da série do spin-off, fizeram spin-offs. Caraca. Spin-off? Spin-off do spin-off. O 5 foi lançado quando? Cara, se eu não me engano, foi em 2013. Que isso, filho. Já tá na hora de lançar o 6, né? Não, mas eles já falaram de desenvolvimento, mas só Deus sabe quando é que vai sair. É, vai demorar, né? Já 6 anos aí não lançou. Pois é, vai sair o Persona 5, certeza. Mas também lançou anime, lançou tudo aí. Lançou. A adaptação do Persona 4 tem e do Persona 5. Só que é um negócio... Tá aqui conjunto, tá? Exato. Vamos dizer que é trabalho de equipe. Talvez você não entenda. O PVP é um trabalho de equipe. Pois é. Eduardo, conta pra gente aí suas experiências com o Persona. Véi, eu tô achando muito divertido. Cara, esse jogo é a minha engraçada. É que o Eduardo, daqui da mesa, é o único que não conhece a série. Porque ele não é um cara muito chaponês. Eu não sou chaponês. Ele não é o cara dos animes. Sim. Não, dos animes ele é. Ele conhece um narutinho da vida aí. Já se acordou da guerra em jogo 15 vezes. Olha aí, ó. Então pronto. Ele já viu aquele episódio do ovo tantas vezes que ele já decorou como é que funciona. Ó, porra. Sabe pusear um ovo como ninguém, Eduardo. Como ninguém. Eu tô achando um ótimo passante. Mano, eu ficaria horas de tarde na minha casa jogando isso aqui. Pois é, cara. Esse é um jogo rei do Play 2. Rei do Play 2. Ele é indicado, se eu não me engano, no Must Play. Sabe o que é o Must Play? Da lista do Metacritic? A lista do jogo que você tem que jogar. E ele tá lá. Jogue, joga esse jogo. Apenas. Sabe qual outro jogo que tá? Shadow of the Colossus. Ah, esse jogo. A gente não comenta não. A gente não comenta não. Vai. Eu acho legal porque esse Persona 4, ele coloca os social links que aprimoram o personagem. Explica, explica o Social Link. Social Link é nada mais do que você... No Persona 3 colocaram aquela coisa do cara viver de dia, né? As coisas da escola. E de noite ele enfrentava o demônio. Porque no Persona 3, a dimensão chama hora da meia-noite. Tipo, é uma hora secreta entre a meia-noite e uma hora da manhã. Que só quem tem Persona vê, tu saca? Caraca, que doideira. É doideira mesmo. Isso aí, é doideira. Aí eles mandam lá o social links, né? Que é essas coisas. Essas relações com as pessoas. Essas relações com as pessoas. A parte legal do Persona, foi uma coisa que o Eduardo já tinha apontado aí, é que é os relacionamentos que fazem você ficar mais forte. Exato. Trabalha em equipe. É uma parada que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui pra ajudar o pessoal que tem que pegar. As pessoas são representadas por cartas de tarô. A carta de tarô do mago, sei lá, pode ser do seu melhor amigo lá no jogo. E conforme você vai alimentando a relação com o seu melhor amigo, vai saindo com ele, vai fazendo mais missão com ele, vai levando ele pra sua party. Você vai aumentar esse social link com ele. Aí conforme você fizer uma nova Persona, que seja da categoria de Mago, você vai ganhar bônus, você vai ganhar, poder customizar as habilidades da sua Persona, você vai ficar mais forte, entendeu? Não só por causa do seu boneco que já estiver usando, mas por causa desse social link. Isso é massa, mas o negócio é que só quem pode mudar a sombra lá, Persona, é o personagem principal. Os outros tem que manter a Persona deles. São fixos. Mas elas vão evoluindo conforme vai indo a história. Vou falar uma parada, a aparência dos Personais me agrada bastante, tá ligado? Eu acho eles muito bonitinhos, mano. Cara, é muito legal. Os japoneses, mano. É um jogo de anime. Olha aí como ele é que é bonitinho, mano. O maluco saiu diretamente pra aula de matemática pra brigar, tá ligado? Muito bom, mano. E os óculos, o Persona, o 4 tem um bagulho do óculos, nossa. Sabe como é que... As cartinhas que o Carlio tava mencionando. Sim, sim. Porque eles não enxergam as criaturas sentarem com os óculos, sacou? No 5, ele tem um bagulho da... No 5. No 3, ele tem um bagulho da arma pra ativar. É muito metafórico esse bagulho. É, isso aí é doideira. E foi muita polêmica na época isso. Porque o método de ativação pra chamar a sua Persona no Persona 3, pra usar as habilidades dela, ele pegava uma arma e disparava na cabeça, assim libertava o bagulho. Era muito pesado isso, cara. É pesado, filho. Mas é porque o Persona, ele também vai trazer temas bem polêmicos. Sim, ele fala muito sobre depressão, sobre bullying. É, tu já tinha mencionado isso pra mim. Gente, no dia que vocês foram no Japão, os japoneses são meio assim, ó. Fala com... Abraça esse. Ele tem um olho cinza. Tá ligado? É comum lá no Japão. Lá é assim, ó. Lá é assim, lá é assim. Mas é doideira porque Persona é... E no 5 tem a metáfora das máscaras, né? Isso. No 5 eles arrancam as máscaras do rosto. Eu tava lendo um pouco, né? O jogo é muito baseado... Que susto, fantasma maldito. Na... Na... Como é que é? Baseado na psicologia de Carl Jung. Eita! Chamou o Carl Jung! Não, por favor. Traz aí. Um da física analítica. É, pra canalha. Piscar. Do que? Calma aí. Psiquiatria analítica, eu acho que é isso. Suíço, tá? É que é cultura, meu rapaziada. Por favor. Caraca, você achando que só ia ver videogame hoje, né? Por favor. Hoje você vai aprender sobre o quê? Psiquiatria analítica. Sabe qual... Todo mundo conhece o... Como é que é o nome dele? Carl Jung. Por essa frase aqui, eu acho que é essa. Lá vai. Ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Eita! Cito filosofia. Se não for essa, me perdoem. Parabéns. Não pesquisem, não pesquisem. Aceita, é mais fácil. Aceita. Vai acabar com a glória do menino se você pesquisar. Mas é um bagulho muito foda, porque esse negócio que ele falava é que a pessoa seria o alter ego das pessoas, ou a sua personalidade. Então a gente... O verdadeiro. É. Não. Personalidade que você expõe. Uma representação física. Uma representação de algo que você... Você precisa usar na sociedade. Sim. Ou seja, quando você vai pra alguns ambientes, você usa uma persona. Não é a sua pessoa real. Então, quando você esconde coisas que você não quer mostrar para a sociedade... Certo. Você esconde nas sombras. Que seriam o quê? Os shadows de persona. Exatamente. Nossa senhora. Que são aquilo ali que são as suas coisas que você quer esconder. Tu destrinchou o bagulho, né? É. A depressão, essas coisas... E você falou que a gente não precisava do André. Olha que caro assim. Negativo. Ele falou esses dias aí, o André... Pelo amor de Deus. Negativo. O André é necessário. Mas é um... O Tony Ventura tava aqui no dia. Não, 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 não. Mas é um bagulho muito... Pra você ver que tem uma base o jogo, né? E jogos japoneses, eles têm uma filosofia muito forte nessas coisas. Esse jogo, tá? Gente, esse jogo tem. Não todos os jogos. É, não todos os jogos. Pera lá, pera lá, né? Mas é um negócio que eu achei muito interessante porque realmente... Por exemplo, eles usam máscaras pra esconder essa verdadeira identidade. Então a persona, ela sai... Ela seria o exterior. Que você quer mostrar. Não o seu eu verdadeiro. Então você meio que usa a máscara pra esconder aquilo. Então os shadows, eles seriam os seus medos. As outras coisas assim que você tenta esconder. Então é... O persona, ele é muito baseado nessa coisa da personalidade. Ou do seu alter amigo. Da o quê? Da o quê? Da psico? É isso aí mesmo. Esqueceu. Ele até esqueceu. Psicoterapia analítica. Caraca, é muito conteúdo aqui. Entendeu? Esse programa é isso. É videogame, conteúdo e filosofia. Conteúdo é tudo. Apenas. É o nosso PVP. Quantos aninhos tá fazendo? O Persona? O Persona 4. O Persona 4. Ixi, não sei. 15 anos, cara. 15 anos. Tá fazendo metais da sua idade. Ixi. Isso aí acabou comigo. É porque eu sei que em 2016 foi o André. Né? O quê? De Persona. Sim, da série. Da série Persona. Então, Persona 4 ali. É um jogo maravilhoso. Dá pra jogar ainda no Play 2. Não, não. Sabe onde é que dá pra jogar também? Naquele lugar que não patrocina a gente. Mas tá direto aí. Entendeu? Começa com o X. Aí vocês descobram o que que é. Eita poxa. É doido. É um jogo maravilhoso. Cara, é um bom RPG. Essa que é a verdade. Ah, eu tenho uma informação aí muito doida que eu acho que no... Persona 1 ele cita o Joker. Que é o personagem principal do... Do 5? Caraca, que doideira. O chefão do primeiro Persona é o Joker. O quê? É. Plot Twist. Cara, Plot Twist é uma coisa maravilhosa. Tá apenas dizendo isso. Mas o Persona, ele foi o RPG, o jogo da Atlus, que mais deu certo, né? Foi. Que ganhou prêmios e tal. Pois é, cara. É porque é um negócio que, apesar de ser uma história bem nichada com esse negócio de ser uma história de colégio que se passa no Japão... Aonde? No Japão. Ah, tá. Obrigado. Te entendi. Perdoe, perdoe. No Japão. No Japão, ele se relaciona com todo mundo. Porque todo mundo tem amigo de escola. Todo mundo participou da escola. Todo mundo só não enfrentou demônios numa dimensão alternativa. Mas isso aí é... Não sabemos. Você não pode afirmar. Pelo... Mas até onde eu sei. Até onde eu... Todo mundo tem uma experiência na escola, pô. É, cara. Tem experiências assim. A tua foi assim? Hã? A tua foi assim. Não, é porque eu sou... Tu já viu eu e o Batman no mesmo lugar? Meu Deus. O cara é dono da cheia e ainda arruma tempo pra bater bandido. Parabéns. Bilionário, né? O El Romance também é. Nem por esse Lomão de Ferro. Não, mas aí tu sabe. Ainda. Pois é. Não, o cara, ele tá afirmando coisas aqui que ele não tá sabendo, né? Eu tô aqui no PVP só porque eu gosto muito. Meu trabalho é jogar videojogos. Olha que legal. Obrigado. É isso, gente. Então vamos direto para o quadro. Puxa aí, André. Jogos da semana. Jogos da semana. Games da semana. Jogos da semana consiste no quê, Andresito? Indicar um jogo que você esteja jogando ou que você quer que os outros joguem. Então se você aí tá pensando, pô, eu não sei o que fazer. Esse fim de semana aí. Não sei o que fazer nesse fim de semana, não sei o que jogar. Tá chovendo aí fora. Tá chovendo, não posso sair. Joga um jogo. Joga um jogo indicado pela gente. Baixe um negócio que a gente não sabe o que é, que chama... Não sei. Pode jogar. Eduardo Fernandes. O bicho aqui me bateu. Você que tá muito concentrado nesse episódio. Num personazinho. Num personazinho. Indique para a nossa audiência. Qual o jogo da semana pra eles? FIFA. Sabe por quê? Porque anunciaram o novo FIFA e pra você relembrar, pra ficar feliz, tem que jogar um novo. Tu que já é minha terceira participação. Terceira participação. Nunca recomendei futebol em respeito a quem está nessa mesa. Também vou recomendar futebol. Maiden aí. É muito bom. Futebol americano, entendeu? Não, futebol americano é negócio. O NBA is in 2K, não é não? NBA is in 2K. Pô, muito bom. Tem jeito. Pra jogar com quem? Com os amigos, ué. Com o japonês lá. Ah, e já esqueci o nome dele. Não, 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 não. Japonês. Pronto. Mas esqueci o nome dele. Joguem com... Não, joguem com o japonês. Hill, Hiro. Como é que é o nome dele? Hill, Hiro, The Runner. Já era, já. Só nem uma vez. Ele pesquisou. Joga em FIFA e joga em Persona, tá? Joga em Persona. Que tá naquele negócio que a gente não sabe o que é. Que não patrocina a gente. Que triste. Vai. Ah, o meu? Eu vou recomendar o quê? Um anime. Vai recomendar um anime? Ué, a gente tá falando aqui de um anime jogo. Eu vou recomendar um anime também. E um jogo. Não, o The Seed. É um anime que é um jogo ou um jogo que é anime? Não, um anime e um jogo. Porque eu não sei nenhum anime que é um jogo. Esse aqui é? Mas vou recomendar... Cara, eu não sei o nome dele. Vai pesquisar! Ai, meu Deus. Mas... Nos últimos segundos. Você vê que a pessoa tá comprometida com a pauta quando ela tá pensando nos últimos cinco minutos. Ah, cara, é porque, pô, eu não sei ler japonês, não. Então. Eu tô lendo aqui, mas... Eu não vou contar como é que eu começo a ler anime, porque... É aleatório. Eu vejo lá uma cena lá e eu falo... Entra no randu, vendo o TikTok. Pode ser também. Assista anime aí, quando for. Assista pelo TikTok. Mata, 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 mata. O que é isso? O que é isso, rapaz? Ó, o nome do anime ou mangá é... Tengoku Daimakyo. O que é isso, filho? Eu acho que é isso aqui. É, mas na tradução... Tá vendo aí, ó? Estamos tão internacional que ele falou até japonês. Essa primeira parte aí tu xingou, viu? É, eu acho que eu xinguei alguém aqui. Papo reto. Como é que é o nome de novo? Tengoku... Dá bem, né, que cê tem. Daimakyo. Dá bem. É... Aqui, ó. É Paraíso Ilusório o nome do anime. Eu nunca ouvi falar. Conta aí, rapidamente. Cara, eu também nunca ouvi. Deu a sinapse pra gente. Sinapse é, um grupo de crianças. Você ainda falou sinapse. Sinapse, é? Sinapse. É uma figura de linguagem? É uma figura de linguagem. Humilde. É... Cara, mas é um anime, né, pra mexer... Ah, ele tá aqui, ó. Não pode menos de 16 anos. Então já é restritivo, já sabe? Restritivo. Já é muito restritivo. Vê Naruto, então, gente. Você tá recomendando um jogo, um anime que nem todo mundo pode assistir? Nem todo mundo pode assistir. Tá aí. Nefível também nem todo mundo pode jogar. E aí? Futizinho? Eu tenho certeza que você bota seu primo lá pra jogar o controle desconectado. Não tenho primo, não. É a primeira pessoa do mundo que não tem primo. Caraca! Caraca! Tô chocado. Caraca. Tô chocado. Tô chocado. Mas assistam lá, Paraíso Ilusório, eu não pensei em um jogo. Aí eu vou inventar que... Qual que é a sinapse? É um grupo de crianças que acha que tá no paraíso e aí tão acontecendo muitas coisas. E aí eu... Estou no inferno. É absurdo, mano. Eu tava lendo, aí eu... Cara, aí depois daqui a pouco você tá assistindo um anime... Aí você... Não, isso aí não aconteceu. Aí... Maluquíssimo. Entendeu? Gostei muito porque é maluquíssimo. Eu tô lendo. Mas é um anime meio pesado. Papo reto? É. Por isso que é mais de 16. Por isso que é mais de 16. Quantas temporadas? Ele vai lançar a primeira temporada. Que isso, filho? O Einstein tá me matando. Ixi, Maria. Tu tá me morrendo pro reizinho aí, pô? Oxi, o Abraham Lincoln aqui tá me matando. Tem uma temporada, mas eu acho que vai lançar a segunda. É porque... Tá acompanhando o mangá. O mangá tá lançando ainda aí. Como é que o bebezinho ficou? Entendi, gente. Mas é um bom anime. Eu gostei muito. Tá, e o seu jogo da vez? Seu jogo barra anime 2. O jogo da vez vai ser... Dragon Ball Budokai tem... Caraca, eu... Caraca, ele puxou da gaveta mesmo. Ah, tá ligado, né? Puxou da gaveta, viu? Próximo episódio. Não. Tu vai trazer o Play 2? Eu trago. O André tem. Oxi, tenho mesmo. Mas tu tem Dragon Ball Budokai tem... Aqui eu comprei na banda. Acho que sim. Um, um. Acho que tem. Eu comprei uma banquinha lá perto de casa. Não, não. Tu não vai comprar nada. Tu não vai comprar nada. Não, não comprem. Não incentiva esse tipo de coisa. Não existe essa invenção aí que ele falou, viu? Isso é ficção. Eu moro na Califórnia. Tô aqui de passagem. Percebe-se. Vou recomendar... Genshin Impact. Ah, não. Caraca, moleque. Waifu, Waifu Impact. Não, a gente tá aqui na pegada de anime, jogo... Waifu Impact. Então vai ser Genshin Impact. Eu acho que vai ter anime do Genshin Impact. Eu não tenho. É possível, é possível. Tô chutando aí. Mas pode ter então aqui, ó. Comece com o jogo. Outro sucesso. Só que esse da China. É da China, né? Tem que competir, bater ali de frente. Tá vendo? Então eu recomendo aí, um anime e um jogo. Ok. Fazer o peso, né? Dá equilibrado. Dá equilibrado aqui no nosso tempo. Aí você vê o anime, enquanto tá chovendo, depois você joga, quando começar a calhar. Enquanto tá chovendo. É isso. O meu? Então vamos lá. Vai, recomenda o seu. Meu jogo desta semana. Se eu não gostar, tu vai ter que recomendar outro. É, realmente. Ih, eu tô com essa ideia. Fica quieto aí, ó. Então, nas últimas semanas eu tenho jogado muito jogo de Playstation 3, que um colega meu me emprestou. O Playstation 3 dele, Fetch. Ele tem diversos jogos lá. E eu tava jogando alguns jogos que eu não tinha, que eu tinha deixado passar pela geração. Um deles eu já até comentei já com o Eduardo, que foi Deadpool. Muito forte. Caralho, forte. Deadpool, cara. É um jogo que nem existe mais. Muito forte o jogo. E o jogo, cara, ele é muito ácido. Ele é um hack and slash e tem, tipo, umas partezinhas de tiro e tal. Só que a maioria da parada do jogo é o personagem ficar falando sozinho. Ficar zoando os outros X-Men que tá lá. Ficar bem... A maioria do que tem é as piadas do jogo. Deve que põe a massa. O personagem massa. Mas o jogo é uma linha reta, entendeu? Esse é o problema. E outro também, que é o Spider-Man. Charter Red Dimensions. Como é que é aí? Como é que é? Spider-Man. Que aí é a britânica. Ah, um vídeo. É o Homem-Aranha britânica. O Homem-Aranha britânica. Spider-Man. Isso é. Charter Red. Que é de quê? Quebrado. Dimensions. Quebrado não, partido, dividido. Explique, explique pra nós. Posso explicar? Explique. Então, neste jogo, você controla quatro tomaranhas. Esses quatro tomaranhas são divididos em Amazing, que é o clássico. Ultimate, que é o dos quadrinhos. Que era pra ser o Miles Morales, né? Mas não é nesse jogo, tristeza. Ele usa a roupa preta, a Sibionte. É porque o Miles Morales sou eu. Tá todo mundo assumindo essa identidade secreta aqui hoje, né? Caraca. Tá difícil. Vocês estão demais. E o Noir. Ah, o Noir é massa. O Noir. Ah, não. Tem mais um que é o 2099. Que tá famoso, tá famoso. Esse tá famoso. Nesse jogo, você joga missões com cada um deles. E, tipo, tem coisas de combate diferente. Por exemplo, o Amazing é o mais clássico. É o jogo linha reta. Você vai lá, dá umas balançadas de teia, dá umas briguinha. No 2099, ele tem uma barra que chama barra de aceleração. Porque ele fica rápido, entendeu? Aí ele consegue enfrentar os inimigos com vantagem. O Ultimate, o Sibionte, começa a pirar. Ele começa a bater nos inimigos com o Sibionte. E no Noir, você é obrigado a jogar a missão dele em Stealth. Você só pode pegar os inimigos por trás, pega por cima, pega eles do escuro, entendeu? Ele é espião. O Mera é espião. O Mera é espião. Só mudando de assunto pra caramba, viu que vazou o Deadpool com o Logan de Wolverine. Ficou bem legal, né? Vocês chegaram a ver? Eu vi. Ficou uma roupinha clássica, hein? Vamos falar, então, de notícias aí. Vamos lá, para as notícias. Nostálgico. A EA Games e a Marvel anunciaram o jogo do Pantera Negra. Sim. Aí, ó, aí, ó. Reage, reage. EA Games, exato. Black Panther. Black Panther. Aquele. Sim. Cara, eu acho que um jogo do Pantera Negra podia render demais. Porque o Wakanda tem um milhão de potencial pra se explorar. Caraca, mano, é um universo muito explorável, vai. Muito explorável ali. Ia ser muito interessante, né? É um jogo muito interessante. E no nível de... O problema é que é feito pela EA. É isso que me preocupa, entendeu? Se fosse feito pela Insomniac, que entregou o Homem-Aranha, aí eu ficava tranquilo. Pô, é muito complicado esses personagens da Marvel. É... O Homem-Aranha é uma exceção, né? Hum. Tem um joguinho legal, né? Muito. É muito difícil. Tá ligado? Porque na DC, por exemplo, quando eu era mais um, eu jogava muito Batman, né? Batman da Arkham, teve várias fases que foram... Ah, maravilhoso. Maravilhoso o Batman. Pois é. O... Outra notícia, então, é do Street Fighter, né? O 6, que a gente jogou. A gente já jogou aqui, ó. Tem episódio aí, aperta o link aí. Acompanhe. Tá na playlist. Vendeu 2 milhões de cópias em um mês. 2 milhões. Que isso, filho? E já bateu o Street Fighter 5, que tava na mesma época. Entendeu? Caraca. A rapaziada não para de jogar. Geração em geração, é pra sempre. Não, mas é porque o jogo ficou melhor. O 5 era bem ruim mesmo. Só pra você ter ideia. O 5, ele chegou com 14 personagens, se eu não me engano. Na versão standard. E terminou com mais de 30 pro DLC. Que isso, filho? Não total. 30 só de DLC. Entendeu? Então, só isso aqui. Os caras venderam pra você. 30 personagens. Mas é... Street Fighter é um jogo maravilhoso. Seu personagem preferido? Blanca. O de mil você é bem. Meu Deus do céu. E joga o raio, tem jeito. Blanca, filho. Fiquei blanca. Cala a boca. Então, é isso. Vamos encerrar o programa? Muito bem, Andresita. Vamos, vamos. Eduardo Fernandes, você que tá concentrado. Por favor, dá seu adeus aí. Tchau. Espero que vocês tenham gostado da gameplay de qualidade. Aqui, eu não sou aquele tipo de cara que é... Pro de persona. Resiste isso? Uai. Tu aí. Volta a vida aí, pô. Vê o que ele falou aí. Vê o que ele falou aí. Eu diminuí um pouco das minhas habilidades. Pra poder te ensinar a jogar. Então, se em algum momento pareceu que eu não sabia, eu só queria te mostrar como é. Eu só queria deixar claro que na maioria das partes eu tava jogando automático, mas isso aí a gente não comentou não. Vai, André. É fique, fique. Tchau, gente. Tamo junto. Obrigado. Fala, galerinha. Então, terminamos aqui. Fala não, fala não. Acabou o programa. Ah, é. Esqueci aqui. É porque eu me empolguei. Mas quero me despedir aí de vocês. Espero que acompanhem os próximos episódios do PVP. Acompanhem esse episódio do PVP, os próximos e todos os outros. Ele adora falar acompanha. Vai, fala que você é Roche 2. Fala que você é Roche 2. O Roche 2 é que tá mandando vocês acompanharem todos os PVPs aí. É isso, gente. Muito obrigado. Até semana que vem. Com mais um episódio. Até semana que vem. Do PVP. De alguma coisa. Tchau. Tamo junto.